Até que as pessoas com quem eu briguei, mas tudo passa. Claro. Por isso que eu falo que a gente independente dessa pessoa que com muito ódio tentou me destruir agora na televisão e essa pessoa, na verdade, ela não me destruiu. Ela me renasceu com tudo que eu tô aqui. Onde eu vou renascer em outra televisão? Eu não sei. Mas foi uma pessoa então, né, Geraldo? Foi uma pessoa. Desculpa, a gente tem que, a gente é quer saber. Eu oro por essa pessoa. Quero que essa pessoa de verdade seja muito feliz. É do jornalismo. Eu nunca consegui sentir, cara, eu tenho a saber que eu nunca senti ódio em ninguém. Eu nunca tentei foder ninguém. Porque a vida anota, ela vai te pegar na esquina. O que eu te tirar hoje, a dor que eu te causar hoje, meu irmão, vem depois dos certos anos, a vida faz assim com você. Geraldo. Geraldo, quem te tirou da TV? Quem foi? Não é quem me tirou da TV. Você quer que eu fale o nome? Você tá me cutucando porque você quer isso aqui é manchete? Você quer... Não, não. É que aqui a gente precisa, a gente se não pergunta os ouvintes... Eu também perguntaria. Eu, a Rita, a gente perguntou se você vai responder a outra coisa, né? Se deu.